Empreendente, baseado na obra de Brian Lee O'Malley, Scott Pilgrim Tates Off faz mudanças na trama ao mesmo tempo que traz um anime original Netflix empolgante e repleto de mistérios. Quem já leu os quadrinhos originais do Brian Lee O'Malley percebe três coisas de cara. A influência de mangá, a influência da cultura japonesa, da cultura popular e principalmente a influência de videogames. E isso é incrível, principalmente porque a história de Scott Pilgrim é uma história muito simples. Ela é a história que, sinceramente, qualquer novela da Globo já contou. Muitos contos de fadas já contaram. Rapaz conhece garota, rapaz se apaixona por garota, rapaz enfrenta desafios para conquistar a garota e vivem felizes para sempre. Talvez a maior diferença de Scott Pilgrim para as outras criações, as outras obras que contam essa história é o fato da maioria dos personagens, se não todos, serem extremamente babacas. E isso é incrível. Claro, não vou dizer que é o tempo todo, mas eles são. A Ramona tá ali. Ela gosta do Scott, claramente, e tá vendo o cara brigar por ela. Mesmo que ela não precise que ninguém brigue por ela, porque ela é forte o suficiente para se defender sozinha. Ela poderia, em todo momento, ter dado um basta. Mas ela continuou e só vai porque sim. E eu não vou nem falar do Wallace ali, o parceiro ali do Scott que eu dividi o apartamento com ele. Aquele ali é o suco da babaquice. Ai, mas tem todo o lance lá do chefão, etc. Se você analisar a história da Ramona, muita coisa ali, ela poderia ter sido resolvida numa mesa de bar ali, conversando ali, conversa honesta. A terapia teria ajudado muito a Ramona. Mas tá. Os fãs de Scott Pilgrim foram agraciados há um tempo atrás com o filme original que tem o Capitão América e a Capitã Marvel e o ex-Superman ali no seu elenco. E é um filme bem legal, bem divertido, mas que se destaca muito mais pela montagem, pela edição. Falar do filme de Scott Pilgrim é falar de edição, tanto a forma que ele conta. O Edgar Wright, ele dá um show de edição ali. E é um filme que editores se delicia, eu não tenho muito o que dizer. Talvez a edição seja mais importante naquele filme do que a própria história. Porém, é justamente na história que desafontou muitos fãs. Scott Pilgrim, ele aqui no Brasil, ele é vendido em três volumes. Cada volume contempla dois quadrinhos. Então, ao todo, são seis quadrinhos. E tem muita história, muito desenvolvimento de personagem, tem muita narrativa. Tem muita coisa que acontece na história que é simplesmente ignorada pelo filme. E ele acaba sendo muito corrido. E talvez isso tenha deixado muito fã triste, eu incluso, tá? Desde que o filme saiu, muitos fãs imploram, choram e pedem para que Scott Pilgrim volte e ganhe, sei lá, uma trilogia de filmes. Talvez um anime, talvez uma animação. E isso foi atendido. Nós temos agora Scott Pilgrim Take It Off. Que ao mesmo tempo que atende os pedidos dos fãs, dá um tapa na cara bonito. Mas é aquele tapa na cara que funciona. O lance é, quando nós falamos de adaptação, nós trabalhamos com questões como a surpresa. E uma surpresa bem feita, uma surpresa que respeita a narrativa, os personagens e a história, é sempre bem-vindo. Quando você dá um susto, uma surpresa, e ela não é só porque precisa ter, como acabou se tornando a franquia Atividade Paranormal, que é só susto gratuito, a surpresa expande o personagem e dá margem para que novas histórias sejam contadas. E foi partindo disso que Scott Pilgrim, no seu primeiro episódio, termina de uma forma tão incrível que os fãs antigos se perguntaram, ok, vamos ver para onde essa história está indo. Se antes nós tínhamos uma história de amor com lutas e videogames, aqui nós temos uma história de mistério com lutas e videogames. E é feito de uma forma que personagens desconhecidos, ou até personagens de segundo plano, tivessem mais destaque. A própria Ramona, que antes era só um interesse amoroso badass do protagonista, aqui assume áreas muito maiores do que o próprio protagonista título. Inclusive, eu chamaria essa animação de Ramona Flowers contra o Mundo. Eu acho que faria muito mais sentido para a história. Mas é só minha opinião, tá? É aquele lance, Scott Pilgrim e Tades Off é uma ótima adaptação do material original. E é justamente por não estar preso ao material original. Nós vemos os personagens que nós amamos aqui nessa obra, de formas diferentes e tendo status diferentes e fazendo coisas diferentes. E isso é uma sacada muito legal da Netflix e dos produtores, das empresas que fizeram isso e dos roteiristas e da equipe toda criativa. Ao darem essa surpresa no primeiro episódio, ao fazerem isso no primeiro episódio, eles não têm mais amarras ao material original e eles podem fazer quantas temporadas eles quiserem. Porque agora os personagens estão vivos. Os personagens têm vida própria. E isso é muito legal. Mas também dá um medo. Porque aqui eu sei para onde a história vai. Eu sei como ela termina. Mas... A Netflix vai saber terminar essa história que eles começaram? Vai ter outras temporadas? Vai ter novos ciclos? Eu não faço ideia. No momento que eu estou gravando isso, não teve nenhum anúncio. E dá aquele medo de... E se esses personagens que era tão legal aqui se perderem completamente e se tornarem coisas tão diferentes que não são mais os personagens que nós aprendemos a amar? Sim, claro. É um medo de um fã chato. Mas está tudo bem. Então eu só tenho que esperar para saber se vai ter outros anúncios. Mas só por essa temporada eu já achei muito legal. Inclusive, estre... Eu acho que eu até posso estrear a nova classificação aqui do canal. Que é algo que eu quero começar a fazer aqui. Dá uma classificação, uma nota para os filmes. Então, na minha escala que está aparecendo aqui na tela eu daria uma nota R. Que é... Eu recomendo para todos os públicos. Eu acho que é muito legal. Mas... Se você for assistir com crianças talvez é bom você ter uma conversa séria com elas antes, tá? Porque tem coisas ali que são mais para adultos. Não é muito recomendado para criança. Mas se você tem mais de 16 anos vai na fé. Mas eu super recomendo você assistir. E se você já assistiu me diz aqui se você concorda comigo porque... Eu gostei. Mas eu sou suspeito a falar porque eu adoro Scott Beagle. Eu adoro a obra do Brian Lee O'Malley. Então... Se você discorda deixa aqui nos comentários. E se você não conhece o canal bem... Tem dois vídeos aparecendo aqui na sua tela para você maratonar. E... Por favor se inscreve aqui no canal porque isso me ajuda muito. Dá aquele joinha se você puder. E nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço. E tchau. E tchau.